Vocês fazem isto voluntariamente, não conduzem motas, mas são do Grupo Motar. E também não era necessário moto para participar no primeiro encontro de concertinas organizado pelo Grupo Motar Bip Bip de Montelavar. Um evento solidário para ajudar os bombeiros voluntários de Montelavar. Um evento onde o voluntariário é essencial e onde as senhoras que estão encarregadas do balcão precisam de alguma paciência, como elas próprias confirmam. Não concordo consigo. Há dias que temos, mas há outros dias que não. E há pessoas, que a gente até consegue um lado, e há outras pessoas que são complicadas. Não, eu estou percebendo. Eu não vou virar. Eu não vou virar. Eu não vou virar. Não, não, não. E o Teixeirinha cantava sobre as mulheres e elas diziam-nos as suas especialidades e se calhar uma forma de como conquistar os participantes neste primeiro encontro de concertinas, através do estômago. Os caracóis são salões ou não? São, sim, sim. Caracóis salões apanhados aqui na terra. Alguns devem ter apanhado, porque não fui meu. Então como é que sabem que são salões? O fornecedor é o fornecedor. Certo é que a mensagem final era sempre da solidariedade para com os bombeiros voluntários de Montelavar e essa é a mensagem que nós queremos deixar também neste vídeo. Hoje, por eles, ajudar eles, mas eles também nos ajudam muitas vezes. Hoje não há tacho. Mas a mensagem é mesmo para ajudar os bombeiros. Exatamente. Que há pouco tempo tiveram um problema com o veículo, ficaram sem o veículo, não é? O valor será para ajudar a comprar uma ambulância. Bem-vindos ao Super Cheio. Esperamos por si. Super Cheio. Loja Amanhecer. Próximo de si, onde a confiança se alia à qualidade dos produtos de marca própria, bem ao gosto dos nossos vizinhos. Sobral Dente, todos os cuidados da medicina dentária, com os padrões de qualidade que lhe são reconhecidos. Sobral Dente, sorrir é para todos. Bem-vindos à Churrasqueira Riki. Riki Churrasqueira, em Perpinheiro. Os agregados mais saborosos à sua mesa. MCD Garcia. Peças e acessórios alto. Todo o tipo de peças, ao melhor preço. Bem-vindos a João Cunha Fotógrafos. João Cunha Fotógrafos. Experiência, profissionalismo e criatividade ao seu serviço. Em Perpinheiro. Sejam bem-vindos à Casa da Vila. Nós aqui e o nosso staff estamos prontos para o receber sempre que tenham fome. Até já pessoal. Casa da Vila, em Perpinheiro. As mais deliciosas iguarias, num ambiente acolhedor. Visite-nos. Antalves está à disposição de todos os clientes que queiram vir à nossa casa para ver as nossas instalações. Antalves. Fabrico de paletes e embalagens de madeira. Fabricamos por medida. Em Perpinheiro. Bem-vindos ao Cantinho Minhoto. Restaurante Cantinho Minhoto. O melhor da cozinha tradicional portuguesa, em Perpinheiro. O melhor da cozinha tradicional portuguesa, em Perpinheiro, 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 Obrigado.